Vamos dar um pouquinho de assunto agora, pessoal. Quero chamar a sua atenção para uma situação. Imagine você, uma pessoa passou por um transplante de rim e precisa, claro, tomar um medicamento de uso contínuo de alto custo. Afinal, ela precisa se recuperar desse transplante. Quando ela vai buscar o remédio que é fornecido pelo governo, simplesmente não encontra, gente. Essa é a situação de transplantados em Presidente Prudente. Desde o começo do mês, faltam medicamentos. Esses quatro medicamentos o Tiago precisa tomar todos os dias por causa de um transplante de rim que fez há nove anos. São fornecidos de graça pela rede pública de saúde. Mas, segundo o eletricista, da última vez que ele foi pegar, no dia 7 de novembro, disseram que estava em falta. Tiago está preocupado. Essa medicação que eu tomo é uma medicação que abaixa a imunidade do corpo. Porque se a minha imunidade estiver alta, o meu corpo ataca o meu rim transplantado. Então, se eu ficar sem tomar medicação, a minha imunidade vai subir e vai começar a atacar o rim. Aí eu posso perder o rim novamente e ter que voltar a fazer o mundial. Para piorar a situação, os medicamentos que não podem ser substituídos são de alto custo. Somente este, o Mifortique, custa em média R$ 2 mil. Juntar o meu salário da minha esposa não dá isso. Então, não tem o que fazer. É esperar o governo se plantificar e entregar esse remédio. A falta dos medicamentos trouxe também uma grande preocupação para os profissionais da saúde. Sem eles, os pacientes correm um sério risco. Os especialistas explicam. Quem passou por qualquer tipo de transplante vai ter que tomar remédio pelo resto da vida e não pode interromper o tratamento. A tendência natural do organismo é fabricar anticorpos para tentar eliminar aquilo que seria um corpo estranho. E esses remédios servem para inibir a formação desses anticorpos, para evitar a rejeição. Se o paciente ficar alguns dias sem tomar o remédio, ele perde o rim. O nefrologista listou pelo menos outros cinco medicamentos que também estão em falta. Todos essenciais para o sucesso do transplante. O que surpreendeu os médicos foi que isso nunca aconteceu. Toda vez que os pacientes iam até a farmácia de alto custo buscar os remédios necessários para o transplante, nunca havia tido falta. E esse ano, já por alguns momentos, durante o ano, faltaram alguns remédios. Eu procurei o AME todos os dias, desde o dia 7, quando eu peguei o remédio. Eu tenho ligado todos os dias, duas vezes por dia, de manhã e de tarde. A minha esposa foi no Ministério Público, abriu uma ocorrência, foi na Secretaria da Saúde e até agora nada. Ah, pera lá, né gente? Eu sempre costumo falar que ninguém toma medicamento. Por que que é? Ah, vou tomar medicamento porque eu acho que tem que tomar. Quem está buscando remédio de alto custo é porque realmente precisa desse tratamento, um tratamento como o especialista falou, para a longa parte da vida, para a grande parte da vida. O que que acontece? Você vai buscar, chega lá e fala, ó, medicamento não tem, está em falta. E a pessoa faz o que? Se vira, fica sem tomar o medicamento e compromete a recuperação, compromete aí todo o tratamento pós-transplante. Situação complicadíssima. Depois que a gente fez essa reportagem, fomos atrás de respostas, né? Se é que existe uma resposta para uma situação como essa. Olha só o que falaram para a gente. O Núcleo de Assistência Farmacêutica de Prudente informou que a compra e distribuição dos medicamentos aos estados é de competência do Ministério da Saúde. E afirmou que além de atrasarem mais de 20 dias a entrega do medicamento para o estado de São Paulo, entregou apenas metade de todo o necessário para atender os pacientes. O órgão federal só normalizou a entrega no último dia 16 de novembro. Então a previsão é que até o final da próxima semana todas as farmácias estejam abastecidas. Pelo menos essa é a promessa. Fazer o seguinte, vou para o intervalo agora aqui na câmera do nosso Dodô. Logo na sequência vou mostrar para você, gente, o atropelamento de mãe e filho aqui na região. E tem também a novela da reconstrução da ponte da Nametala Rezeque em Aracatuba. Já está passando um tempão e o povo está reclamando que falta sinalização, falta informação e, claro, falta estrutura. Eu volto já já. Agora 11 horas e 30 minutos. O intervalo é bem curtinho. Não me abandona não, hein? Até já. Maria Estela já não aguenta mais esperar pela reconstrução da ponte na... Esses quatro medicamentos o Tiago precisa tomar todos os dias por causa de um transplante de rim que fez há nove anos. São fornecidos de graça pela rede pública de saúde, mas segundo o eletricista... Maria Estela já não aguenta mais esperar pela reconstrução da ponte.